Deixa eu ver, é 30 dias, 14 mil quilômetros, vão ser 4 países, a Leninha, um tonto, sou eu, e muita estrada. Hashtag Play apresenta, bora lá no Fim do Mundo. Uma aventura em duas rodas com destino a Ushuaia na Argentina. Acompanhe o diário de bordo no stores do Instagram, arroba reginaldo.zeferim. Bora lá no Fim do Mundo, começa dia 13 de setembro. Ah, o texto tá pronto.